Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 23 de abril de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o Instituto para Estudo da Guerra confirmou que existe uma cabeça de ponte pequena ucraniana na margem esquerda do Rio de Nipró. Como vocês sabem, desde a reconquista dessa área aqui em Kherson, toda a margem direita do Dnipró já está controlada pelos ucranianos. Mas a margem esquerda ainda está controlada pelos russos, a margem esquerda ou sul, se você preferir. Enfim, parece que realmente, de fato, os ucranianos conseguiram fazer uma cabeça de ponte e estabelecer um ponto de controle ali. Agora, qual a lógica disso? É difícil de entender. Porque o Rio de Nipró é um rio muito largo, então é muito difícil abastecer essas tropas do outro lado, os navios ficam muito vulneráveis na travessia. Mas tem algumas possibilidades que o pessoal está especulando sobre qual seria o próximo passo da Ucrânia ali. O fato é que está confirmado que existe. O grupo Wagner está reclamando em Barmut que ele está lutando com vários outros grupos mercenários agora. Mas esses grupos mercenários que foram criados pela Gazprom, pelo Shoigu, por não sei o que lá, PMC Potok, PMC Vocareva, tem um monte de grupo paramilitar agora russo lutando lá. Só que, segundo eles, eles não têm a mesma coordenação que o grupo Wagner e sofrem do mesmo mal, falta de munição. Então ele está reclamando muito desse tipo de coisa. De qualquer forma, lá em Barmut, os russos continuam avançando devagarzinho, perdendo muitos soldados, mas continuam avançando. Tomaram a estação de trem lá de Barmut e também uma parte, chegaram mais perto ainda da O-0506. Mas a defesa ucraniana resiste na cidade, justamente naquela região que eu já expliquei para vocês, ali do sul, onde tem os prédios altos. E lá em Moscou, os muçulmanos fizeram uma grande manifestação gritando Allahu Akbar na cidade toda. Deus é grande, acho que é isso que significa alguma coisa assim. E essa comemoração é em homenagem ao fim do Ramadã. O Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos. É comum eles fazerem manifestações ou fazerem grandes festas no fim do Ramadã. Mas também houve o protesto contra os cristãos ortodoxos que não querem a construção de uma mesquita. A gente falou sobre esse caso há um tempo atrás, vamos relembrar isso, né? Que tem uma lagoa sagrada lá, uma lagoa santa que tem ali na região de Moscou. E que já tem uma capela, já tem uma igreja ortodoxa cristã lá nessa lagoa. E os muçulmanos compraram terreno ao lado e pretendem construir uma mega mesquita ali. E os cristãos ortodoxos não estão satisfeitos com essa ideia da mesquita. Mas é aquele negócio, né? Era só não vender o terreno para os muçulmanos, né? Enfim. E Lula passa vergonha... Caramba, não é nem novidade, não é nem notícia. Mas Lula passa vergonha no exterior, né? Fingiu que não entendeu o português lá porque a repórter fez uma pergunta para ele. Ele não tinha como responder, né? Ela perguntou para ele que há duas semanas atrás ele falou lá na China que os Estados Unidos, a OTAN e a comunidade europeia que estão adiando o fim da guerra, que estão postergando a guerra na Ucrânia. E aí a repórter perguntou para ele se ele acha que Portugal, como parte da União Europeia, está atrasando, está dificultando a situação lá na Ucrânia e coisa e tal. E aí ele lá em Portugal não tinha o que responder, né? Ele ia dizer o quê? Sim, vocês estão errados e coisa e tal, devia deixar o Putin invadir tudo. Ou dizer que não, ah, eu não falei isso, sendo que está gravado que ele falou isso, né? Sendo que pouco depois ele tentou fazer uma reportagem também, ele falou para a repórter também, falando sobre, desmentindo o que ele tinha dito na China. Ele disse que não, que eu não disse que os dois países eram equivalentes, eu disse que a Rússia invadiu a Ucrânia e coisa e tal. Não, você disse literalmente, Lula, duas vezes você falou literalmente lá na China que ambos eram responsáveis, que a Ucrânia e a Rússia que começaram a guerra. Não, não foi a Ucrânia e a Rússia, foi a Rússia, só, exclusivamente a Rússia que iniciou essa guerra. A Ucrânia está se defendendo. É uma posição que o Lula colocou em absolutamente que não tem como defender a posição do Lula. Aí ele tentou desdizer o que disse, esqueceram que está gravado em todos os jornais, em vídeos no YouTube, em tudo quanto é lugar, que ele disse literalmente isso. Que o Zelensky e o Putin, que estavam fazendo isso, ah, por que o Zelensky não acaba com a guerra? Ele falou literalmente isso, com essas palavras. Vergonha, 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 vontade de enfiar a cabeça na terra, não falar para ninguém mais que eu sou brasileiro, esquecer esse negócio, putz grilo. Uma retórica infantil, uma retórica sem sentido, prepotente para caramba, como se ele fosse resolver algum problema. É um idiota o Lula, não falar um negócio. Vamos falar sobre esses outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Terno do Alckmin, já está passado. Desculpe, não entendo português e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E pessoal, antes da gente entrar no assunto mesmo, deixa eu lembrar vocês que essa semana é a minha viagem. Eu tinha falado para vocês que por questão de segurança eu não vou falar a hora, o dia exato, mas é essa semana agora mais para o final da semana. Então, não se preocupem se começar a faltar vídeo ou se tiver alguma inconstância, talvez os vídeos fiquem um pouco menores. Eu estou tentando gravar alguns vídeos com antecedência, porque, por exemplo, só a primeira perna da minha viagem até Varsóvia vai ser... São 16 horas de viagem, então eu vou ficar um dia sem poder produzir vídeos no final das contas, né? Então, assim, não reparem se estiver faltando vídeo ou vídeo muito curtinho, é só por questão da viagem, tá? Mas eu vou compensar vocês com vídeos bons lá de Kiv, Devo ir a Lviv também. Enfim, só para vocês ficarem lembrados desse fato. E outra coisa importante, eu estou tentando entrar em contato com o Alex Silva lá na Ucrânia, né? Eu mandei um e-mail para ele no e-mail que tem lá do canal, não tive resposta. Não sei se alguém tem o contato dele, quiser me mandar o contato dele pelo e-mail ancapsu.gmail.com Eu não leio normalmente esse e-mail, tá? Quem manda e-mail para lá, infelizmente, eu não consigo ler os e-mails, mas eu vou procurar justamente porque eu quero contato com ele antes de ir para lá. Ele sugeriu que a gente fizesse a vaquinha para óculos de realidade virtual para treinar operador de drone lá na Ucrânia, né? É uma ideia bacana, acho uma ideia legal. Não vai dar tempo de eu fazer isso antes da minha viagem, mas talvez eu tenha uma outra solução para isso. Eu já consiga levar esses óculos agora. Eu só queria saber dele exatamente o tipo de óculos e coisa e tal e também combinar de como é que eu faço para entregar isso para ele lá, né? Bem, entrando aqui no nosso assunto, Portanto, ontem a gente falou sobre a questão das bombas em Belgorod, né? Você lembra? Anteontem, um avião Su-34 russo lançou duas bombas que, em tese, seriam bombas guiadas, bombas planadoras, mas a asa da bomba não abriu e, portanto, ela acabou caindo diretamente na vertical e acabou atingindo o Belgorod. Uma delas explodiu, a outra não. A outra entrou na terra e não explodiu. E aqui está a imagem dos guerreiros russos aqui. Os caras têm que ser corajosos, meu amigo, para fazer isso daqui, né? Tirando a bomba lá do pátio, lá da superquadra, onde ela caiu, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que não tem nenhum vestígio de aleta ou de asa nessa bomba. Eu entendo que quando a bomba cai na terra, que ela entra na terra, certamente a asa quebra toda, um monte de pedaços e coisa e tal, mas eu imaginei que teria pelo menos algum destroço da asa retorcida ali, alguma coisa ali, né? Eu não estou vendo nada nessa bomba aqui, né? Será que o cara jogou a bomba errada? Era para jogar uma bomba, jogou a outra? Muito estranha essa história, né? E fica mais estranha ainda quando você vê que é hoje, na noite de ontem para hoje. Ou seja, isso aqui tudo aconteceu de anteontem para ontem, né? Agora, aqui de ontem para hoje, em Belgorod, está novamente com problemas. Olha só. Não está fazendo muita coisa, só a explosão, né? Mas, o que será que houve, né? Mais explosão, erraram de novo? Mais um avião lançando bomba e caindo bomba em Belgorod? Realmente fica estranha essa história, né? Os russos estão tratando Belgorod como cidade inimiga já? Que coisa estranha isso, né? Enfim, a grande notícia que surgiu de ontem para hoje foi justamente que o Instituto para Estudo da Guerra, que costuma ter uma posição bastante conservadora nessa questão dos avanços ucranianos, né? Evita muito fazer propaganda de avanço ucraniano que não seja significativo. Ele lançou esse mapa aqui mostrando que os ucranianos têm não apenas um, mas dois pontos de passagem aqui na margem esquerda do rio Herson, né? Duas cabeças de ponte aqui. Deixa eu tirar minha cabeça aqui para mostrar para vocês. Uma aqui embaixo e outra aqui também na ponte de Antonívica, né? Então, isso aqui é bastante significativo, particularmente esse aqui da ponte de Antonívica. Vamos ver aqui no mapa onde é que é isso, né? Vocês sabem, já desde a época de novembro do ano passado, quando teve a grande contra-ofensiva aqui em Herson, os russos depois desistiram e abandonaram toda a margem direita da cidade, né? Os ucranianos retomaram Herson e coisa tal, muito bacana. Mas ficou a divisão, a margem esquerda aqui, ou margem sul aqui nessa imagem, com os russos, e a margem norte, ou a margem direita, com os ucranianos. E a gente sabe que já há bastante tempo os ucranianos têm feito incursões ali nesse lado de cá, né? Algumas ilhas aqui, essas ilhas são disputadas, né? Tanto que elas estão em aberto aqui na imagem, estão em branco, porque não são dominadas nem pelos russos, nem pelos ucranianos. São regiões muito pantanosas, com pouca mobilidade, pouca coisa para fazer. Geralmente, em tempos de paz, o pessoal acessa essas propriedades aqui realmente por barcos. Pouca coisa vai por caminhão ou ônibus ou coisa assim, né? Tudo por barco aqui. Mas, em época de guerra, ninguém está tudo abandonado, não tem nada aqui, né? Então, a gente sabe que os ucranianos têm feito incursões aqui, têm feito patrulhas, têm feito reconhecimento. Isso daí é normal. Agora, o que está acontecendo é uma coisa um pouco maior. Eles estabeleceram, de fato, uma cabeça de ponte aqui, tanto nessa área aqui mais ao sul, onde tem alguns portos aqui, né? A gente já tinha falado sobre isso. E agora, também, aqui próximo da ponte de Antonivka, fizeram uma área grande aqui, que está sob controle ucraniano, né? E as evidências que eles colocam aqui são várias, né? Primeiro, o próprio Telegram russo, né? Então, isso daqui é um Telegram russo, dizendo para os... De um russo falando para o pessoal que, olha só, o pessoal pode atingir essa área aqui, porque essa área aqui é onde está a cabeça de ponte ucraniana, onde os ucranianos estão aqui, bem próximos lá de Olesk, né? Olesk é essa cidade aqui ao sul de Kherson, que está ainda em poder dos russos, né? E um ponto importante aqui desse negócio, eu não sei como é que está a situação, mas lembra, a ponte de Antonivka foi destruída aqui, essa parte aqui não existe mais, a ponte não tem mais. Agora, essa outra parte, esse outro braço do rio aqui, o Konka, né? É um outro braço do rio, é muito grande também, para atravessar isso daqui também é complicado. Então, se os ucranianos estão nessa região aqui, é muito importante eles aproveitarem que essa ponte aqui ainda está funcionando, ainda existe, para chegar logo ao Olesk, porque imagino que os russos rapidamente vão tentar destruir essa ponte aqui para evitar o avanço dessa cabeça de ponte ucraniana, né? E como eu falei, esse braço de rio aqui, o Konka, também é muito grande. É bem menor do que o de Nipró, é verdade, o de Nipró é muito maior, mas ainda é significativo, ainda é um obstáculo muito complicado para ser cruzado, né? E é melhor você ter um obstáculo só para cruzar do que ter dois, né? Os russos estavam fazendo mesmo aqui bombardeios nessa região. Inclusive, tem a imagem aqui de bombardeios russos aqui, está vendo aqui? Olha só, isso aqui é uma coisa importante. Está vendo essa pontezinha aqui? Essa é a pontezinha que eu estou falando aqui do que atravessa esse rio aqui. Essa pontezinha aqui. Essa ponte é muito importante, porque olha como é que é grande o rio aqui. É um rio muito grande aqui, esse braço, né? Então, no final das contas, os ucranianos estão do lado de cá e estão sendo bombardeados aqui pelos russos. Isso daqui é a visão do lado desse braço aqui. Então, o cara está olhando, na verdade, aqui, daqui para cá, né? Ele está olhando nessa direção para cá. Então, estão bombardeando os ucranianos já do lado de cá. Pelo visto, é isso que dá para entender dessa história aqui, desse bombardeio aqui. Repara, um braço aqui e aqui uma lagoa entrando para cá é exatamente o que a gente vê aqui. Nessa imagem, a lagoa entrando para cá, e o braço de rio aqui também. Ou seja, estão bombardeando o pessoal, os ucranianos, eu imagino que... Esse aqui é bombardeio russo, tá? Então, os russos estão bombardeando os ucranianos já do lado de cá, da ponte, já próximo ao leste mesmo. Parece impressionante isso daqui. E também do lado de lá, está vendo o lado da região pantanosa que tem ali do lado da ponte de Antonivka, né? Então, parece que os russos estão de fato bombardeando os ucranianos nessa região, o que mostra que os ucranianos estão aqui. Os russos não iam bombardear uma região que não tem ninguém lá, né? Ou que, em tese, seria controle russo próprio, né? E os ucranianos também liberaram esse vídeo aqui, ó, mostrando o desembarque anfíbio deles lá na margem esquerda do rio de Nipró, né? Tá vendo ele chegando aqui? Esse vídeo foi gravado no dia 18 de abril, ou seja, já tem alguns dias. Mas a verdade é a seguinte, essa história da cabeça de ponte ali na margem esquerda do de Nipró, a gente já vem falando sobre ela há alguns dias mesmo, né? De fato, há algum tempo que os ucranianos já estão com... É o que os russos falaram no Telegram lá. Os ucranianos não apenas já tem uma equipe ali, PNN, como já tem rota de armazenamento, de envio de material, de recuo de feridos, ou seja, já tem toda a logística para manter essa cabeça de ponte que aparentemente é numa área de floresta aqui nessa região, né? Ou seja, a gente imagina que seja ou alguma coisa aqui nessa região que eles estão falando, que os ucranianos já têm essa cabeça de ponte, ou então aqui, a cabeça de ponte aqui na ponte de Antonívica. Dá para ver que tem muito pântano aqui, mas tem árvores também e aqui tem um monte de pierzinho nessa região aqui. Ou seja, que existe isso daí? Existe até os ucranianos estão deixando claro que existe. A grande questão é a seguinte, qual é o propósito disso? Porque a verdade é que não parece ser muito grande, né? Se você olhar aqui, pelo menos esse desembarque aqui, foram dois barquinhos, isso não é uma cabeça de ponte para iniciar contra-ofensiva. Isso aqui pode ser uma equipe para fazer operações especiais, para fazer reconhecimento, para fazer patrulha, isso pode ser de fato. Agora, não é uma força contra-ofensiva significativa aqui. É muito pouca gente isso daqui. Também a gente não sabe, pode ser que os ucranianos tenham optado por fazer muitas viagens com poucas pessoas, então tenha muito mais gente ali, né? Mas, de novo, o mais provável aqui é justamente que seja uma patrulha, uma patrulha de reconhecimento, alguma coisa assim que eles estejam estabelecendo. Isso não é novidade, os ucranianos já fizeram isso várias vezes, né? Aqui tem também, nesse vídeo aqui, tem um pedaço que mostra também eles chegando, aqui, ó, os navios chegando aqui, né? A operação anfíbia aqui dos ucranianos. Enfim, não me parece uma grande operação, não é um desembarque da Normandia ou coisa do gênero, né? Pequeno. Agora, uma coisa é verdade, né? Esse ponto aqui seria o ponto ideal para os ucranianos fazerem, de fato, uma cabeça de ponte. Por que eu digo isso? Primeiro, você tem aqui a travessia até o outro lado, né? Então, você tem toda uma logística aqui em Olesk, que já está preparada para se comunicar aqui com o Herson. Evidentemente, reconstruir a ponte de Herson é impossível, né? A ponte de Antonivka, que foi destruída, ela foi destruída originalmente pelos ucranianos, vocês lembram, né? Mas os russos fizeram questão de dinamitar a ponte completamente para evitar justamente que os ucranianos usassem ela nessa contra-ofensiva. Mas, você lembra também que quando os ucranianos atingiram a ponte, os russos saíram com a solução de botar barcaças aqui do lado da ponte para fazer essa comunicação aqui e a ponte aqui, esse outro pedaço da ponte continua aberto, então continua funcionando. Então, em tese, é possível que os ucranianos estabeleçam alguma coisa nesse sentido, ou seja, que eles capturem essa região aqui. Isso aqui é uma dacha, tá? Vocês sabem, né? Dacha é o nome que eles dão lá a, sei lá, a casa de campo, casa de veraneio, né? Tá escrito dacha aqui em algum lugar, mas não é que o nome disso aqui é dacha. Dacha é o tipo de local ali, né? Casa de veraneio e coisa e tal. Enfim, é possível que os ucranianos eles estabeleçam nessas dachas aqui uma posição aqui e botem as barcas, as barcaças como os russos fizeram. Os russos já fizeram isso. É que depois eles afundaram as barcaças, mas é só os ucranianos substituírem as barcaças que foram afundadas. Elas são amarradas nas próprias pilares da ponte, os pilares da ponte ainda estão ali e, embora não permita o trânsito com tanta desenvoltura quanto uma ponte, né? Ou seja, o que matou os russos aqui na margem direita do Dnipro, foi justamente o fato que eles não conseguiam abastecer todas essas tropas que estavam aqui de forma consistente, né? Justamente porque não tinham as pontes, os ucranianos destruíram as pontes, mas aquele negócio que os ucranianos podem manter uma área tão grande quanto essa seria impossível. Mas manter uma área menor é bastante provável e uma área menor pode ser que seja muito útil justamente para você preparar, iniciar a preparação aqui. Então, assim, existe a possibilidade disso daqui ser realmente um primeiro destacamento que está fazendo a patrulha ali justamente para planejar esse tipo de cabeça de ponte mais significativa. Eu diria que sim, que tem essa possibilidade, que o planejamento dele seria justamente usar as barcaças aqui para estabelecer uma conexão rápida entre Herson e essas taxas aqui ao sul de Herson. Depois, tentar tomar Olesk, é importante eles afastarem os russos daqui para preservar essa ponte o máximo possível. E daí, tendo Olesk, repara só, Olesk é uma cidade que é mais ou menos separada. Essas áreas em amarelo aqui, isso aqui é um deserto que tem ali, são as areias de Herson, tem um nome certo isso daqui. Se os ucranianos conseguirem tomar Olesk e Rolapristão, que são as duas cidades maiores que tem aqui nessa área, eles praticamente fizeram a cabeça de ponte, já prepararam tudo para ofensiva, sendo que essa área toda aqui é uma área que não dá para guerrear nela, porque a areia, dá, mas é mais complicado. Então, meio que são protegidas essas cidades aqui, dá para fazer uma nova linha de frente aqui nessa região. Então, assim, potencial tem. E como é menor, talvez realmente as barcaças aqui sejam suficientes para manter o suprimento das tropas ucranianas aqui. É isso que os ucranianos estão fazendo? Não dá para saber. Me parece que não. Me parece que é só um grupo de reconhecimento, é só patrulha, não estão fazendo nada mais sério ali, mas pode ser. E não quer dizer também que a ofensiva vá partir daqui, aquilo que eu falei, pode ser um lado da ofensiva justamente para atrair a atenção dos russos e coisa e tal, enquanto a principal vai acontecer lá em Zaporizia. Não dá para saber exatamente. Agora, tem outra coisa também nessa história toda que segundo o P-Style One também tem uma cabeça de ponte próximo de Nova Karrovka. Está aqui. Aqui, ele falou aqui no dia 20 de abril que os russos cruzaram de Nipró próximo a Nova Karrovka e estabeleceram linhas de suprimento lá. Ou seja, não é só aqui em Herson, aqui na cidade de Herson, também mais ao norte aqui um pouquinho, aqui na cidade de Nova Karrovka, também em algum lugar aqui os ucranianos fizeram uma cabeça de ponte também do outro lado aqui. E um ponto interessante que ele traz aqui, é justamente que as redes de celular voltaram a funcionar em Nova Karrovka com um sinal ucraniano. Então, o que aconteceu? Vocês lembram quando os russos abandonaram Herson? Eles destruíram toda a infraestrutura de celular foi destruída, todas as coisas de comunicação, antenas de televisão foi tudo destruído. E devagarzinho os ucranianos estão reconstruindo isso. E mesmo em Nova Karrovka eles derrubaram todas as redes de celular, mesmo do lado russo. Por quê? Porque eles temiam que os ucranianos que moram em Nova Karrovka entregassem informação para os ucranianos, ou seja, que acabassem prejudicando o exército russo. Eles acabaram desligando a rede de celular naquela região. só que agora os ucranianos reconstruíram a rede de celular do lado de cá e como é relativamente perto aqui os ucranianos já conseguem usar celulares do lado de cá. Então é justamente o que ele está falando aqui, uma conversa em que justamente aqui, canais ucranianos na televisão em Nova Karrovka. Como assim? O que aconteceu? Não sei o que lá. Há poucas horas atrás eu usando o meu cartão ucraniano e um amigo meu avisou e eu fiz lá, testei e consegui realmente assistir os canais ucranianos. Então, tanto a programação ucraniana na televisão quanto os celulares ucranianos estão funcionando novamente lá em Nova Karrovka. Isso é uma vantagem muito grande porque, como vocês sabem, tem muito ucraniano em Nova Karrovka ainda que quer ajudar alguém que quer que a saída dos russos. Então, isso pode ser uma ajuda muito grande para os ucranianos ali na região. E, lógico, o reestabelecimento dessa rede de celular aqui na região indica que, de fato, os ucranianos estão agindo aqui, estão fazendo coisas aqui. Enfim, se isso daqui é parte da grande contra-ofensiva ou se são outras ações e coisa e tal, a gente não sabe. Lembra que a porta-voz do exército ucraniano falou alguns dias atrás que os ucranianos têm o objetivo de afastar os russos 20 quilômetros aqui do rio de Nipró justamente para evitar isso daqui. Olha só a quantidade de bombardeio que houve. Isso aqui a gente falou ontem, que teve vários bombardeios na margem direita, que os russos tentaram também invadir da margem direita e coisa e tal. É aquele negócio. Tentaram justamente para saber o que está acontecendo do lado de lá. mas os ucranianos querem afastar os russos pelo menos 20 quilômetros. Agora, é justamente aquilo que eu falei. Se eles tomarem Onlesk e Rolapristam e com a ajuda desses campos de areia que tem aqui, eles afastam os russos bastante coisa. Realmente, vão ficar bem longe de Herson aqui. Dá para proteger Herson melhor. Enfim, vamos ver como é o desdobramento disso daí. Bom, o Pestail One está trazendo aqui a informação que o Raibar é um canal russo, então é o Rousset, está falando isso com o ponto de vista russo, mas ele está dizendo aqui que ontem, dia 22 de abril, às 8h30 da manhã, ou seja, cedinho ontem, embora tenha sido cedinho o que aconteceu, essa notícia só saiu depois, então não saiu do meu vídeo de ontem, mas que os ucranianos teriam tentado derrubar a ponte da Crimea. Então, lembra, esse cara aqui é o Rousset, ele está falando do lado dos russos, pode ser que não seja nada disso. Enfim, segundo eles estão dizendo aqui, os ucranianos atiraram o míssil Gron 2, que é aquele míssil tático operacional, e coisa e tal, mas os mísseis foram derrubados sobre o mar de Azov, próximo do Kersh, por armas antiaéreas da terceira divisão lá dos russos, e coisa e tal. Então, ele está falando que os ucranianos já tentaram usar o Gron 2 para atingir a ponte da Crimeia a partir daqui, a partir de Rerson, e agora usaram aqui a partir de Zaporizia para tentar atingir a ponte da Crimeia aqui. Não conseguiram, foram derrubados os mísseis, mas, olha só, isso aconteceu de verdade? Não sei, é o que eu falo para vocês. Como o Kary Rousset, ele pode estar falando isso para dizer, está vendo, os ucranianos tentaram e não conseguiram, e coisa e tal. Mas pode ser que tenha acontecido exatamente isso, os ucranianos estão justamente testando as defesas antiaéreas da ponte da Crimeia. Foi um míssil só? Se os ucranianos pretendessem, de fato, derrubar a ponte da Crimeia, certamente não seria um míssil só para fazer o trabalho. Teria que ser muitos, até porque, aquilo que eu já expliquei para vocês, pontes de concreto, como a ponte da Crimeia, elas têm muito reforço estrutural, não é fácil destruir a ponte, precisa de muita, muita carga explosiva mesmo. Então, se os ucranianos pretendem destruir a ponte com mísseis, isso não é fácil de fazer, é possível, mas não é fácil, e teria que ter uma quantidade grande de mísseis. O que pode ter acontecido é justamente isso, o teste das defesas antiaéreas russas ali na região. Ele está dizendo aqui que ele acredita que isso aqui foram testes que os ucranianos fizeram antes com esse sistema Green 2, e agora esse daqui na visão dele foi para valer, era para derrubar a ponte da Crimeia, não conseguiu porque eles conseguiram parar e coisa e tal, eu acho que ainda é teste ainda, mas é bom saber que os ucranianos têm uma arma com capacidade de atingir a ponte da Crimeia, é mais uma dor de cabeça para os russos isso daí, tomara que seja verdade isso daqui no final das contas. bom, os ucranianos lançaram aí mais alguns vídeos mostrando exercícios militares e coisa e tal, se preparem, estão chegando e coisa e tal, mostrando tropa de paraquedistas aqui, isso aqui de novo tem cara de ser exercício, então é só mesmo para assustar o pessoal, agora, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui me parece com um vídeo real do que você esperaria de um avanço ucraniano, uma coluna ucraniana, você vê que é bem menos impressionante do ponto de vista visual, mas faz muito mais sentido, você tem um tanque na frente com anti-minas, com um detonador de minas, e os outros tanques demoram tempo, não pode, quando é para valer, quando for para a guerra de verdade, você não bota um tanque atrás do outro, quando você começa a fazer um tanque atrás do outro, é para fazer imagem, para ficar bonito no vídeo, na prática, é assim, vai um, depois vai o outro, depois lá atrás vem o outro também, é com espaçamento, é com bastante, agora está vindo o outro lá atrás, aí sim, isso é o que vai ser de verdade um avanço ucraniano, a gente não sabe onde é que foi isso daí, pode ser que isso daqui também seja treinamento, eles estão treinando e coisa e tal, mas isso daqui já é um treinamento muito mais próximo do que seria a realidade de um avanço ucraniano, você não bota os tanques todos um do ladinho do outro, um monte de gente junta para fazer ofensiva, você espaça as coisas, são poucas pessoas, poucos soldados, enfim, isso aqui parece uma coisa muito mais real, mas de novo, não sei se já é alguma coisa da contra ofensiva ou se ainda é treinamento, então você repara que mesmo tendo espaçamento e coisa e tal, é uma quantidade grande de blindados que está passando ali, o vídeo aqui está na metade, não vou nem esperar o resto do vídeo, está chegando, passa um monte de blindados, mas como é esperado de verdade, espaçados, lá em Barmut a situação não está boa, os russos continuam avançando, mas eles estão reclamando muito, sinal que eles estão perdendo muita gente lá, o que é uma boa notícia no final das contas, aqui está uma mensagem do grupo Wagner falando aqui que o grande problema que eles têm é justamente que haveriam muitos exércitos privados lá, que na tentativa de de alguma forma diluir o grupo Wagner, né, então a gente tem o exército da Gazprom, que é o Potoc, temos vários outros exércitos privados, Vokereva, Vokareva, Reduta, e não sei mais o que, cada um financiado por alguém, coisa e tal, e segundo, ele está dizendo aqui que era para esses exércitos privados, o Potoc e o Alexander Nevsky eram para cobrir o flanco do grupo tático do Wagner lá próximo a Barmut, junto com as forças, com os paraquedistas russos ali na região, porém, devido a falta de munição, eles acabaram abandonando as posições com uma pequena, um pequeno bombardeio dos ucranianos, os ucranianos deram um bombardeio, eles não tinham munição para responder, fugiram, né, então isso aqui é o Wagner reclamando que, pô, era para vocês cuidarem do nosso flanco e agora deixaram a gente aqui numa situação ruim, fugiram no primeiro bombardeiozinho e coisa e tal, e daí no final, ele reclama que, poxa, que esse pessoal não tem a capacidade do grupo Wagner, que não tem a organização do grupo Wagner, e aí quando enfrenta os mesmos problemas do grupo Wagner, acabam tendo uma eficácia muito menor no final das contas, né, aí eles estão falando aqui que na verdade esses exércitos privados nada mais são do que batalhões voluntários, dos chamados bars lá que eles falam, né, que é o batalhão de voluntário do exército russo, só que com financiamento de empresas, então não é de fato um exército mercenário, é um batalhão do exército russo que recebe um financiamento à parte de empresas, ou assim ele está falando, e de empresas específicas, né, o Potok, que é da Gásprom, e não sei o que lá, enfim, e o problema é esse, que no final das contas isso não resolve o problema, o exército Wagner, o grupo mercenário Wagner, ele tem a vantagem justamente por ser uma estrutura totalmente apartada, por ter a organização própria, aí ele tem velocidade de contratação, tem velocidade de treinamento e coisa e tal, enquanto esses batalhões, na verdade, esses outros exércitos mercenários que foram criados depois, na verdade, é a própria estrutura do exército russo, só com financiamento de empresas privadas, né, enfim, ele está reclamando aqui, porque claramente isso é uma jogada, a gente falou que era, né, uma jogada para diminuir a importância do grupo Wagner. Bom, na linha de frente teve alguns pequenos, alguns pequenos avanços aqui em Avdívica, em Marinka, os russos tentaram avançar e não conseguiram, aqui tentaram em Marinka e não conseguiram, aqui em Avdívica tentaram também, conseguiram avançar alguma coisa aqui para oeste, mas nada significativo, então a situação em Avdívica continua basicamente a mesma, o único lugar, novamente, o único lugar efetivo, né, que teve alguma coisa de fato foi em Barmut, né, em Barmut a situação continua bastante complicada, essa área vermelha aqui, eu acho que está exagerada nesse mapa, porque já está chegando aqui na área militar, mas a gente tem aqui a imagem do Noel mostrando de forma um pouco mais consistente isso daqui, repara que essa área que eles estão assumindo que está sob controle russo, mas na verdade essa área aqui foi totalmente destruída pelos russos, pela artilharia, né, os ucranianos abandonaram porque não tinha mais nenhum lugar que pudesse fazer apoio específico, de qualquer forma, os ucranianos ainda resistem nesses prédios aqui ao norte, os prédios aqui ao sul e a área militar aqui no meio, esses são os pontos que realmente os ucranianos estabeleceram como o último bastião ali em Barmut, né. Os russos avançaram um pouquinho aqui ao norte, a gente já tinha falado, chegaram aqui próximo da O0506, aparentemente os ucranianos não conseguiram repelir totalmente os russos, eles estão controlando essa área aqui agora, de qualquer forma, não é uma perda muito grande, porque como a gente explicou, a O0506 já não estava sendo usada para transporte de munição e suprimento, já estava totalmente destruída, não tinha mais uso, não é uma coisa boa, não estou dizendo que não fez diferença nenhuma, não, fez diferença, os russos estão mais próximos um pouco, vai dificultar a vida dos ucranianos em Barmut, sim, mas também é errado achar que, ah não, cortamos a última linha da vida, então agora acabou, os ucranianos estão cercados, não, também não é assim, né. Enfim, a outra notícia ruim foi que os russos tomaram a estação de trem aqui em Barmut, ela já tinha sido tomada pelos russos antes, os ucranianos retomaram, depois os russos tomaram de novo, os ucranianos retomaram e agora os russos tomaram novamente. É aquele negócio, os ucranianos, o objetivo deles não é manter território, é causar danos aos russos, então se eles acharem que retomar de novo aqui vai causar mais danos aos russos do que os ucranianos, é possível que eles retomem novamente, se não, eles vão deixar para lá. O objetivo ucraniano aqui não é manter a cidade, Barmut não é uma cidade estratégica, dá para ver uma diferença muito grande entre aqui e Avdivka, Avdivka, por exemplo, é uma cidade estratégica. Avdivka, os russos avançaram ali e eu falei para vocês, é uma cidade preocupante, o avanço dos russos aqui em Avdivka, por quê? Porque Avdivka é a parte aqui controlada pelos ucranianos que atrapalha Donetsk, Donetsk é uma cidade grande, está na mão dos russos desde 2014, então os ucranianos fazem um controle sobre as atividades russas aqui justamente a partir de Avdivka. Repara como, se os russos fecharem aqui, tomarem Avdivka, os ucranianos vão ter que fazer, olha só, as próximas cidades são bem aqui para frente, tem toda uma área aqui que não tem cidade, não tem onde os ucranianos estabelecerem uma posição decente aqui, então vai ficar muito mais difícil para os ucranianos incomodarem os russos aqui em Donetsk. Donetsk volta a ser um hub logístico para os russos significativo, então a Avdivka sim tem importância, Barmut não, Barmut não traz nenhuma vantagem específica para os russos, embora lógico, seja também importante os ucranianos tentarem manter pela maior parte do tempo, mas o objetivo ucraniano aqui é causar danos ao exército russo e eles estão conseguindo fazer isso com muita força. Bom, o Instituto Preciso da Guerra falou justamente sobre aquela questão dos ucranianos terem estabelecido posições na margem esquerda lá em Resson, então desde 22 de abril a gente não sabe qual a escala e as intenções deles, mas está claro que tem ali algum movimento ucraniano naquela região. Ele também fala sobre a questão da briga do Prigogin com outros grupos e tal, mas ele fala um ponto importante aqui que é o seguinte, que parece que o Prigogin está junto com o exército russo querendo convencer o Putin a parar a ofensiva, ou seja, parar de ataque, focar na defesa, tentar defender. Até o Prigogin já está falando olha só, deixa a barra para lá, esquece, não vai ter ganho nenhum isso daí. Vamos focar na defesa que é muito mais importante a Rússia resistir ao ataque ucraniano agora na contra-ofensiva do que tentar ganhar uma cidade, duas cidades, não vai fazer diferença no grande esquema das coisas. Eu acho que ele não deixa de estar certo do ponto de vista, olhando pelo ponto de vista dos russos, eles têm que se preparar mesmo para a ofensiva, não acho que vão conseguir de qualquer forma, vão tentar e vão ficar no mesmo lugar. Bom, uma grande manifestação lá na Rússia, lá em Moscou, o pessoal gritando o pessoal gritando Alá Hu Akbar, justamente porque é o fim do Ramadã, então é normal eles fazerem essas comemorações e coisa e tal, mas não deixou de ser também uma demonstração de força, eles quiseram mostrar em Moscou que a comunidade muçulmana em Moscou é significativa, tem muito muçulmano em Moscou. A gente tem aquela imagem de que Moscou é uma cidade cristão ortodoxa e coisa e tal, e provavelmente a maioria da população é cristão ortodoxa, mas tem muito muçulmano lá, a Rússia tem várias religiões lá dentro da federação russa. Aqui tem mais uma imagem dessa manifestação, Deus é grande, é como eles traduzem o que significa Alá Hu Akbar. e aqui como eu falei isso também está sendo usado para mostrar a força dos muçulmanos em frente aos cristãos ortodoxos que querem impedir a construção de uma mega mesquita para 60 mil pessoas, ou seja, seria uma mesquita muito grande mesmo, mas é aquilo que eu falei quando falei sobre o caso, ah, que fica num lago lá que eles consideram um lago sagrado, uma lagoa sagrada e coisa e tal, uma lagoa santa, igual temos aqui no Brasil uma lagoa santa também lá em Minas Gerais, mas os muçulmanos compraram o terreno, já está tudo certo, já está aprovado os planos da mesquita na prefeitura, então meio que querer agora impedir a construção é besteira, se os cristãos ortodoxos não queriam que os muçulmanos construíssem a mesquita, era só não ter vendido as terras ali na região. Cara, isso aqui só pode ser piada, eu não vejo outra forma, só pode ser piada isso daqui, o que o pessoal está dizendo? Isso aqui foi um russo dizendo, olha só, agora as forças armadas ucranianas têm um grande problema, porque em resposta ao suprimento de tanques Abrams para a Ucrânia, a Rússia recolocou em guerra os T-55 e como a inteligência artificial do Abrams define o T-55 como um monumento, porque já é uma velharia, e realmente tem vários monumentos, sabe aqueles tanques que o pessoal bota em praça e coisa e tal? Tem um monte de T-55 em praça e coisa e tal, isso, então o Abrams não consegue locar naquele alvo, não consegue atingir o alvo, porque a inteligência artificial dele acha que é um monumento, não é um tanque de verdade. É piada isso daqui, certamente é piada, olha só a cara do sujeito aqui, é piada. Faz sentido ser piada isso, né? Por um momento a gente pensou que podia ser sério isso daqui, mas não, não faz sentido ser. E, bom, aqui uma outra coisa curiosa que os ucranianos estão fazendo lá, vocês sabem, está começando a época da semeadura, né? Essa época, primavera, no hemisfério norte, é hora de semear o campo lá, os campos lá, né? E eles têm um problema, porque o que mais tem lá na Ucrânia é munição não explodida, minas, esse tipo de coisa. e aqui um fazendeiro ucraniano está usando uma técnica bem interessante, ele está usando um trator dirigido à distância. Aqui, não tem ninguém lá, está vendo? Ele fica na casa lá dele, na distância, guiando o tratorzinho com controle remoto, e daí se explodir, né? Bom, é ruim, ninguém quer perder o trator e coisa e tal, mas pelo menos explode o trator, não explode o dono do trator, né? Então, aí a criatividade do pessoal fazendo, para fazer, para conseguir plantar a safra desse ano lá na Ucrânia, né? Olha só que coisa. Bom, parece que a Rússia cancelou mais uma coisa do evento lá do dia 9 de maio, né? 9 de maio, vocês sabem, é o dia da vitória, é um dia muito comemorado lá na Rússia, eles costumam fazer uma grande parada, né? Enfim, e uma das coisas que tem nessa grande parada é o chamado regimento imortal. O que é o regimento imortal? São as pessoas que são parentes, filhos, irmãos, maridos, esposas, de pessoas que morreram na guerra, que desfilam mostrando a foto do seu ente querido que morreu na guerra, né? Qual que é o problema? Porque eles têm medo que isso mostre o tamanho das perdas russas na guerra, vai ter gente pra caramba querendo desfilar nesse regimento, e daí ficou estranho melhor cancelar esse negócio, não vai ter o regimento imortal, né? Isso também, depois de terem cancelado várias paradas em várias cidades na Rússia e na Crimea ocupada também, justamente porque não tem equipamento suficiente, ficaram com medo de ter retaliação, de ter alguma coisa, então vai continuar tendo a parada lá em Moscou, vai ter tamanho menor, vai ter um monte de coisa faltando, pois é, né? Ficou feio isso para os russos. Agora, nada fica mais feio em termos de imagem do que esse idiota, corrupto, ladrão falando em nome do Brasil, né? É uma vergonha completa isso daqui. Esse caso aqui foi um caso absurdo, a repórter perguntou em português para o Lula, né? Eu não vou tocar aqui, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, eu não vou repetir tudo aqui, mas só para lembrar vocês, a repórter perguntou para o Lula em português, né? Ele está em Portugal e ele mantém o que ele disse há coisa de duas semanas atrás que ele falou lá na China que a OTAN e a comunidade europeia que estão mantendo, que estão postergando essa guerra, que não querem acabar com essa guerra e coisa e tal e Portugal faz parte da comunidade europeia. Então, você mantém a palavra, né? Ou seja, você vai dizer aqui em Portugal que os portugueses estão mantendo essa guerra na Ucrânia, né? E ele não tinha o que responder para isso, né? Porque ou ele desfalava o que ele falou antes, que não é possível, ou então ele ia ter que reconhecer essa lógica torta dele de que a Europa que está ajudando a Ucrânia está, na verdade, piorando a guerra, está postergando a guerra, né? Aí o cara meteu a louca, né? Meteu a louca, aquele negócio de falar ah, não, não entendi coisa e tal. Olha, eu sei que tem muito brasileiro que tem dificuldade de entender o português de Portugal, né? Porque é um ritmo diferente, um som diferente. Mas a repórter repetiu três vezes a pergunta e ela falou bem claramente, ela falou pausadamente, ela não falou correndo, não. Ela falou pausadamente. Eu entendi perfeitamente desde a primeira vez que ela falou ali, né? Então, ou seja, o Lula meteu a louca mesmo, fingiu que ah, não, não entendi, não sei falar português e não sei o que lá, enfim, tentou se sair dessa. Aí depois piorou a situação, né? Falou aqui, ah, não, nunca igualei os dois países, a Rússia errou ao invadir a Ucrânia. Ué, você falou literalmente Lula lá na China que, ah, o problema, quem começou a guerra foi a Rússia e a Ucrânia. Como assim foi a Rússia e a Ucrânia? Não, a Ucrânia foi invadida, cara. A Ucrânia não começou nada. Quem começou a guerra foi a Rússia. Exclusivamente. A maneira de terminar essa guerra é a Rússia sair de dentro do território ocupado da Ucrânia dela. Não pode, não tem outra alternativa, não tem outra forma de enxergar essa coisa, né? Ah, nunca igualei os dois países. Não, igualou sim, falou, e depois repetiu ainda, falando que não, por que que os elens que não acabam com essa guerra também? A gente falou com o Putin, o Putin não quer acabar com a guerra, mas por que que os elens que não acabam com... Caramba, porque o que é que a Ucrânia se entregue? É isso? Que o país invada o outro, o outro país não lute pelo seu território? Cara, esse tipo de coisa tá ficando vergonhoso, mas muito vergonhoso pro Brasil. Chega a ser constrangedor. Esse cara, olha só, ele é um idiota, antes de mais nada. Mas pior do que isso, e parece que já tá com demência mental. O cara já não tá falando coisa com coisa, né? Sinceramente, eu espero que o Geraldo Alckmin nos socorra muito em breve aqui no Brasil, porque desse jeito a gente vai pro buraco muito mais rápido do que eu imaginei, né? Aqui, ainda falou, não, eu entendo que a Europa, mas tá na hora de parar... Que porcaria é essa, Lula? Que hora de parar a guerra, deixar a Ucrânia ser invadida pela Rússia? É isso que você tá querendo? Que história é essa de parar a guerra? É uma prepotência do cara, ele se achando importante? Não, eu sou o grande negociador que vou resolver o problema com a minha solução absurdamente infantil e sem sentido. E ainda, a solução que os russos querem. A gente tá vendo, os próprios russos tão querendo congelar a guerra agora. Tudo que eles querem é isso, é congelar a guerra pra ficar 5, 6 anos com a guerra congelada, que aí depois eles reforçam o exército dele e partem pra outra, né? É um absurdo. Esse cara é um pateta. Putz, grila. Eu não acredito. Eu não consigo... Não entra na minha cabeça que um único brasileiro tenha votado no Lula. Eu não entendo. Não consigo entender a lógica do idiota, do paspalho que entrou na urna eletrônica e digitou 13. Eu não consigo acreditar nisso. Na boa. É um jabuti na árvore. Eu não sei como é que esse cara foi parar lá. E ainda vem os idiotas falando Ah, não, mas que foi Bolsonaro Bolsonaro que fez... Caramba, Bolsonaro fez um governo excelente. Do ponto de vista econômico, excelente. Errou no caso da Rússia? Errou também. Mas pelo menos não errou tanto quanto o Lula tá errando e é aquilo que eu falei pra vocês. Pelo menos o Bolsonaro não é alinhamento automático com essas ditaduras socialistas do mundo todo. Dava pra convencer o cara. Não ia ser fácil, mas dava pra convencer o cara a mudar de posição. Não foi Bolsonaro. Quem fez o Lula chegar a presidente foram justamente os isentões de merda. Esse pessoal aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, esses isentões de merda. Ah, e Bolsonaro fala palavras muito duras. Caramba, no que ele fez. Só de ter deixado a economia com Paulo Guedes. Olha a diferença da economia nossa há um ano atrás e agora. Tudo empresa fechando, todo mundo quebrando agora. Pois é. Quiseram por preciosidade, porque, ai não, tem que ser um candidato que seja bonitinho. Porque as pessoas achem que ele seja bonitinho e coisa e tal. Botaram esta merda do Lula ali. Eu culpo vocês, seis isentões pelo Lula ter voltado. Foram vocês que trouxeram o Lula de volta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau, tchau. E aí